E aí galera do YouTube aqui, quem fala é Made in Brasil. Estou aqui mostrando pra vocês que a Playstation Network está online aqui nos Estados Unidos. Eu moro no estado de Massachusetts e já voltou aqui. Voltou no dia 14 de maio. Você pode ver que na minha lista não tem praticamente ninguém online. Só tem esse aqui que é meu irmão, que mora aqui perto de mim. E o Tony que mora em um estado aqui perto também de Massachusetts. E o resto aqui todo mundo. Minha lista é praticamente brasileira. 23 dias offline, 24 dias offline, etc. A galera não conseguiu entrar ainda no Brasil. Pode ver meu background, muito lindo, eu sei. Eu já consegui jogar, eu entrei no Black Ops e consegui entrar nas salas normalmente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. A Playstation Store eu acabei de tentar e não consegui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. A minha lista de amigos não foi alterada de maneira alguma. Todos os meus amigos estão aí. Assim que eu entrei eles pediram pra eu trocar a minha senha. E eu tava até com medo porque eu pensei que... Eu pensei que eles iam pedir a minha senha antiga e eu nem lembrava da minha senha antiga. Mas eles não pediram. Eles pediram a senha nova duas vezes, né? Pra confirmar. Coloquei a senha e pronto. Já entrou. Então, pra vocês aí que estão com medo de não lembrar a senha antiga. Não se preocupem. A PSN não vai pedir isso. Então, parece que tá tudo legal aqui. Tudo funcionando direitinho. Eu vou entrar aqui no Black Ops pra vocês que gostam do jogo. Pra vocês verem que isso tá funcionando. Vou tentar achar um lobby aqui. Infelizmente, a playlist Competitive ainda não foi lançada aqui na PSN. Eu acredito que... Eu espero que seja lançada em semana que vem. Talvez a triar que não teve tempo de lançar a nova playlist. Já que a Playstation estava off. Mas a galera do Brasil tá perguntando... Ah, por que que não voltou aqui ainda e tal? É porque eu moro nos Estados Unidos, galera. Então, aqui já voltou. Acho que no Japão também já voltou. Você vê aí no mapa que apenas os Estados Unidos estão jogando no momento. Começou a acender. Quando eu entrei tinha um pontinho ali. Devia ser... Acho que tinha 13 mil. Quando eu entrei. Agora já tem 54 mil. Então, tá crescendo. O número tá aumentando rapidamente. Vou mostrar aqui pra vocês que não tem Competitive. Pode ver aí. Mas que se eu quiser dar um Join aqui num Free For All. Eu consigo achar uma sala facilmente. Pode ver aí. Eu acabei de cair na sala normalmente. Não perdi meu Prestige, minhas classes, nada disso. Eu consegui manter tudo sem problema nenhum. Tá? Tá? É... Leader Board também. Pra falar a verdade, eu não chequei o Leader Board. Mas, vou checar aqui agora. Obviamente da semana não vai ter nada. Vou trocar aqui All Time. E pode ver aí que não mudou. Ainda tá o meu Score Per Minute. Número de Plants, Defuse, Defends, Kills. E eu sei que essa semana vai ser uma semana super corrida aí pra galera na Playstation Network. Todo mundo vai querer jogar. A galera vai voltar aí agora. Eu tava jogando na live, né? Como vocês viram meus vídeos aí. E, pô, eu fui jogar no DualShock 3 aqui. Tava até errando bastante. Mas, depois que eu peguei amanhã de novo, rapidamente. Muito bom. Muito melhor que o controle do Xbox, na minha opinião. Não se esqueçam de entrar no Playstation e fazer o Update 3.61 o mais rápido possível. Pois, se você não tiver o Update e a Network voltar, você não vai conseguir jogar. Obrigado por assistirem mais um vídeo do Arena Gameplay. Inscreva-se no nosso canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Um abraço.